Música 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 Tem o cartãozinho da loja, tem instagram, whatsapp, tudo Ele falou que a peça mais barata é 30 reais e a mais cara é 60 E lá no instagram tem looks, tá? Então aqui é no shopping da Juta Essa loja é show de bola No instagram eu não entrei ainda, tá? Que eu peguei o cartão agora Acabei de pegar o cartãozinho da loja, ele falou que tem as peças lá Vocês podem dar uma olhada As peças aqui da loja é de 30 e o valor mais caro é 60 reais O mais caro, então é de 30 a 60 reais Aí eu acredito que no instagram vai ter o valor das peças, né? Eu não posso falar que eu ainda não entrei lá pra olhar Vou curiar daqui a pouquinho, mas ali tem, ó Igual esse vestido aqui, ó, é 35, esse que tá na foto Ele já coloca até o preço que é melhor que facilita, né? Você imagina tantos clientes que não devem passar toda hora Alguém perguntando o preço é complicado Ó, ó, vamos ver o sobretudo que ele acabou de falar ali pra moça que é 40 Ó, esse aqui, ó, 40 Nossa, tá barato, hein? Que eu pego em outro fornecedor e eu pago 50 Aqui tá 40 Muito bom o preço Moça, esse macacão aqui da ponta quanto é? Esse aqui, ó Ó, esse aqui, ó, gente 35 reais esse macacão Então a peça... E esse daqui que você falou, o bordadinho, era 45 40 Olha que lindo esse, gente 40 reais, ele tem uns rendados, tá? Então vai lá, segue a loja no instagram que tem peças incríveis Não dá pra ficar gravando muito aqui Que tem muita gente passando com carrinho E o corredor, ó Ó como é estreito o corredor Mal dá pra passar duas pessoas Então vai lá no instagram deles Prestigia a loja Vou passar de novo pra vocês Ó Tá? E vale super a pena As jaquetinhas é 35? 30? Olha isso, meu Deus Amores, chama a loja lá no whatsapp Que eles vão passar todos os preços pra vocês, tá? Então o rapaz falou que é só salvar as imagens Ou dar um print na imagem Que eles passam o preço Mas a maioria dos macacões É em torno de 40 reais a 45 Mais vestido longo e conjunto Que é 60 reais Mas o que for curtindo e macacão A maioria é 35, 40 reais Lembrando que na loja Eles tem peças a partir de 30 E a peça mais cara Um exemplo, esse vestido do meio 60 reais Tá bom? Então não esquece Quando for lá Avisa que veio da Guru das Comprinhas Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado Anota todos os contatos da loja E não esquece que teremos vídeos Terça, quarta e sábado Tá bom? Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau